E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guia, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E bem galera, no vídeo de hoje estamos aqui no nosso sexto episódio em busca do Aerobrine, galera Sim, sem mais demora, galera, hoje eu quero fazer uma coisa bacana Que é achar aquela bendita vila, galera Porque eu preciso muito achar aquela vila porque lá vai ter recursos E é o seguinte, eu vou precisar de comida Vou pegar aqui, comida, beleza? Tenho que me preocupar muito com comida, vocês estão me avisando nos comentários que eu tô esquecendo de comer E isso realmente é verdade, beleza? Galera, olha só o que dá pra fazer aqui, uma bota aqui com esse cor aqui Então eu acho que eu vou fazer uma botinha marota, ok? Pelo menos a gente fica um pouquinho, um pouquinho de nada protegido, né? Não é muita coisa, não, esse aqui eu não vou usar não Esse aqui não vai proteger nada Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer, eu vou guardar esse aqui Vou guardar esse aqui também A lã eu vou levar, posso fazer uma cama Na verdade, galera, eu já vou fazer uma cama aguarita mesmo Porque se a gente chegar lá e não ter como voltar no mesmo dia A gente pode passar a noite lá, né? O que é muito bom se a gente já tiver uma cama Bom, deixa eu ver aqui, eu vou guardar semente Vou guardar terra também Bom, eu vou guardar tudo que tem aqui Praticamente, vou levar só os equipamentos básicos mesmo Deixa eu queimar isso aqui, galera Deixa eu colocar isso aqui pra queimar Operação minha, mas estou ouvindo uma aranha Estou ouvindo uma aranha Sim, estou ouvindo ela Bom, esse aqui eu também vou guardar Cerca também eu vou guardar Esse também eu vou guardar Semente também E o que mais? Por enquanto só, né? Tá bom Esse aqui eu vou precisar Deixa eu só dar uma organizada aqui Vou colocar a espada aqui Picareta aqui Nossa, minha picareta está quase quebrando, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui um pouquinho de três pedras, na verdade Vou fazer aqui uma picareta, né? Primeiro eu tenho que fazer o stick Boa Agora eu vou fazer uma picareta nova Que eu vou precisar Tenho certeza que eu irei precisar Boa Agora eu vou colocar aqui Deixa eu ver Vou colocar aqui o machado O que mais que eu posso colocar? Não, o machado aqui E pronto, galera Assim mais ou menos está bom, beleza? Não está tão organizado assim Mas já dá pra gente partir Ok? Peguei as quatro carnes aqui E bora, galera Bom, vamos sair por aqui Eu tinha colocado uma pedra aqui sem querer Tem uma aranha ali A aranha não vai me atacar de dia, né? Tem uma vaquinha lá Então é pra cá, né, galera? Indo nessa direção Que eu vou encontrar a vila, né? Pelo menos é o que vocês falaram, né? Nos comentários Bom, lá na vila parece que tem ferro Caramba, eu estou vendo uma coisa bem lá em cima, galera Olha só O que será que é aquilo lá? Ah, é uma abóbora? É isso? Não sei Caracas Eu pensei que era um clipper Um clipper não Na verdade Ou uns zombies pegando fogo, galera Caramba, eu vou perdendo vida Caramba, eu preciso comer Esqueci de comer Calma, deixa eu subir aqui Eu vou comer Boa Deixa eu subir aqui Bora Pronto Deixa eu comer, galera Deixa eu ver Eu vou comer frango Tira essa aqui Essa cama aqui Bora, vamos comer, né? Olha uma galinha ali Bora, galera Agora a gente vai chegar Hoje a gente vai conseguir chegar naquela vila Meu, eu estava muito perto no episódio No terceiro episódio Só que, galera Eu vacilei Eu fiquei com medo Porque eu já estava muito longe E estava uma montanha Passar a montanha A gente ia chegar já, né? Então, mas hoje eu vou até o fim A gente vai chegar naquele lugar, beleza? Vamos correr aqui Bom, aqui eu já passei Tem bastante animais, né? Tem bastante vaca Tem bastante parquinhos E tem bastante galinha também Eu acho que não tem problema Eu estar pegando a carne deles Matando eles Porque parece que eles vão É, spawnando mais, né? Que nem no Minecraft PC Se você mata o que estiver por perto Depois eles não nascem mais, né? Pelo menos Não nasciam mais, né? Não sei se mudou É, na versão do PC Esse spawner dos animais Vamos continuar correndo aqui Nessa direção A gente vai ter que passar Esse campo florido O rio É, vamos chegar em outra montanha Se eu não me engano A gente vai passar uma montanha Chegar na terceira montanha Vai ser a vila, né, galera? Então, vamos correr aqui Insanamente Bom, eu tenho comida Então eu posso correr à vontade E agora eu tenho uma botinha Vai me proteger Pelo menos um pouquinho Boa, galera Deixa eu comer já aqui Porque Senão o negócio fica tenso Apesar que eu vou ficar Desprediçando comida, né? Esperar pelo menos Ter três pauzinhos de fome Beleza, vamos continuar correndo aqui Ela tem os porquinhos aqui Eu acho, galera Que já é depois daquela montanha Que está ali na frente Eu não tenho certeza Olha, tem bastante vaquinhas Tem ovelhinhas ali Bom Eu não caí num lugar tão bom Porque, tipo Tem seed que você faz E, tipo Sai perto de um monte de vila De deserto Templos E etc, né? Nesse seed Eu não tive sorte Porque, tipo Não tem nada perto, galera De onde eu estou, né? Apesar que eu construí minha casinha Lá Descarfudar do Judah E é estranho, né? Vou continuar correndo aqui Galera, dessa vez Eu vou encontrar a vila E se a vila, galera For um lugar melhor Para se morar O que vocês acham De a gente se mudar Para a vila, né? Quem sabe que vai ter lá Se tiver coisas boas E etc, né? Vamos continuar pulando aqui Bom, galera Eu acho que é depois Dessa montanha Espero que seja Já está ficando tarde, eu acho, hein? Daqui a pouco o sol vai se pôr E vai ficar complicado Bom Se o sol se pôr A gente vai, sei lá Cava um buraco Entra numa caverna E coloca a cama E dorme O que não pode É ficar acordado Caramba, mano É depois dessa montanha Eu tenho certeza? Será que é aqui mesmo? Eu acho que eu tô Não, acho que não vai ser Mais aqui não, hein? Meu Deus Essa montanha é muito alta Vou dar a volta por aqui, galera Até aqui O mundo foi gerado, né? Então por isso que não tava Tipo, dando uma Uma caída de frames, né? Até aqui Agora acho que vai começar A cair um pouco de frames Porque a partir daqui O mundo ainda não foi gerado, né? Vai começar a gerar Eu tô aqui Gerando um mundo infinito Então eu acho que vai cair um pouquinho A frames O FPS Caramba Como é que eu vou atravessar isso? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deixa eu ir correndo pra cá Vamos ver Vamos continuar pra cá sim Caramba Nossa, que épico aqui Nossa, que épico aqui Meu Deus Caramba Como é que eu vou atravessar isso? Nossa, eu acho que o lugar mais fácil É voltando por aqui mesmo Vamos tentar voltar por aqui Caramba É muito Muito complicado aqui Eu vou ter que descer Subir E depois ter que atravessar a montanha Nossa Bem complicado mesmo, hein? Deixa eu voltar por aqui Vamos ver se a gente acha um caminho melhor Desce lá do que é Vamos pra cá Aqui, isso Bora Vamos correr, galera Vamos correr Vamos correr, vamos correr, vamos correr Meu Deus Caramba, galera Eu vou tentar passar por aqui mesmo Vou tentar ir por aqui Vendo que a gente toma Ai, não Caramba Tomei muito dano Meu Deus Tomei muito dano Deixa eu comer Caramba, eu tô com muita fome agora Nossa Tem quatro carnes, galera Deixa eu comer aqui Boa Meu Deus, galera Vamos pular aqui na água agora Vamos pra cá, então Caramba O sol vai se pôr O sol vai se pôr, galera Vai ficar tenso O sol vai se pôr O dia tá tenso hoje Vamos pegar aqui Vamos correr Vamos correr não Vamos tentar subir aqui De qualquer forma Essa montanha Vou bora Deixa eu dar uma olhada Caramba, aqui Vou quebrar aqui Sobe Nossa É muito alta a montanha, galera Meu Deus do céu Vai ser complicado Vai demorar Eu acho que a gente vai chegar lá A noite só Caramba Vamos continuar subindo aqui Insanamente, galera Meu Deus Caramba, vai acontecer Se eu acontecer já era, sério Meu Deus Porque certeza eu vou morrer Calma, quebra Pronto Pronto Continua subindo Continua subindo Vamos quebrar aqui Que picareta Que picareta Isso, isso Continua, continua Nossa Se você encontrar a vila Vai ser muita Muita sorte, galera Se eu conseguir Se for a vila ali mesmo Depois dessa montanha Vai ser muita sorte Se não for, galera A gente se ferrou Eu vou ter que pegar aqui O porquinho Porque eu vou precisar de carne De carne Boa Deixa eu pegar aqui Tem mais um porquinho ali Vem cá, porquinho Vem cá, por favor Por favor Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Boa, boa, boa Boa Ficamos aqui mais um porquinho de carne Galera É pra ser depois dessa montanha Tenho quase certeza Que foi isso Que vocês me falaram Beleza Espero que seja mesmo Se não for Tamo ferrado Eu vou ter que fazer uma cabana Por aqui Galera Achamos a vila Meu Deus do céu Achamos a vila Bem em tempo, galera Nossa Tá quase amantecendo Meu Deus Olha só O sol vai se pôr Caramba Achamos a vila Em tempo Nossa Será que tem ferro Me falaram que tem Não sei Parece uma picareta Alguma coisa de ferro Quatro ferros Alguma coisa do gênero Olha só um village Ai querido village Ai civilização Como que eu adoro vocês Civilização Ai caramba Deixa eu entrar aqui E boa, galera Colocar uma tocha aqui Pra iluminar E pronto, galera Deixa eu pegar aqui Não Tira esse aqui A madeirinha Não Na verdade Coloca a cama aqui Vamos colocar a cama Aqui nesse cantinho Aqui, ó, galera Porque assim Tem que ser organizado, né Ok Rápido E bem, galera Conseguimos Galera Chegamos Na vila Finalmente, galera E galera A partir de amanhã A gente vai começar A explorar essa vila Esse território novo Galera Se for melhor do que a gente estava A gente vai continuar morando pra cá Beleza A gente pode até pegar Uma casinha dos villagers aqui Não sei Vamos ver o que tem aqui pra gente Beleza Um abraço pra todo mundo, galera Não esquece de deixar um like E galera Compartilha Compartilha Que é muito importante Galera Pra ser ela continuar Compartilha Que é essencialmente importante Nossa Nem sei o que eu falei Mas é muito importante Extremamente importante Um abraço pra todo mundo Não posso enrolar Falou, galera 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 Tchau.